é uma decisão, aqui agora eu pego a minha liberdade inteira, Senhor não interessa se a minha liberdade está marcada, ferida, machucada pelo pecado, não me interessa Senhor, eu quero me libertar, e esse passo você pode dar hoje também, assim como a nossa redenção, a nossa salvação aconteceu e foi realizada em plenitude no silêncio da cruz do Senhor, hoje também você pode, aí na sua casa, aqui nesse rincão, embaixo dessa árvore, sentado nessa cadeira, nesse sofá, sentado em frente do seu computador, agora pode ser, nesse lugar que você se encontra, o lugar mais sagrado da terra, o santuário de Deus, onde você acolhe Deus, um Deus que chega até você e diz, eu esperei muito, 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 muito esse momento, eu aguardei muito esse momento, eu desejei ardentemente esse momento, para derramar sobre você, o meu amor infinito, agora onde você está, pode ser um novo calvário, aonde o Cristo diz para você, olhe para a cruz, foi por ti, e Ele diz seu nome, não foi por a humanidade inteira, não, eu morri e foi por ti, você, tu, cada um de nós, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de pecar, Senhor, eu tenho andado mergulhado Senhor, no pecado, eu tenho alimentado os bezerrinhos do pecado Senhor, e alguns dos meus pecados já se tornaram, já se tornaram, touros fortes, mais fortes do que eu Senhor, que me derrubam Senhor, eu tenho levado muita chifrada desse touro Senhor, eu tenho chegado em casa ferido, machucado Senhor, com o coração despedaçado Senhor, pisoteado, Senhor, alguns dos meus pecados já cresceram demais, eu sou impotente Senhor, nesses anos que eu tenho, que eu tenho vivido Senhor, eu tenho experimentado, meu pecado tem sido maior, o ódio tem sido maior, a mentira, pornografia tem sido maior Senhor, eu tenho sido amarrado Senhor, feito um terneiro, feito um bezerro, um bezerro que vai para o matadouro, é assim que o pecado me leva Senhor, eu não aguento mais Jesus, eu não aguento mais de ver essa vida de fechamento em mim mesmo, eu não aguento mais Jesus, eu não aguento mais de ver essa vida de fechamento em mim mesmo, Senhor, eu não aguento mais de ver essa vida de fechamento em mim mesmo, eu tenho